Eu sou considerado atualmente um retoucher com algum destaque a nível nacional que as pessoas começam a dar um bocadinho mais, ou conhecer um bocadinho mais, uma vez trabalho com um dos melhores startups de moda do país, o Frederico Martins, isso também traz muita influência no mundo da moda, no mundo do retouching. De qualquer forma, eu antes de trabalhar com o Top de Moda e com o Frederico Martins, já, antes de começar a trabalhar com ele, já trabalhava com o Photoshop e especialmente com a parte da arte digital e manipulação da imagem. E foi daí que começou todo o processo de trabalho com um programa que eu atualmente trabalho com muitas horas diárias. Foi um processo muito longo, mas felizmente, atualmente, a arte digital, a parte da formação, do retoque de moda e os trabalhos que eu tenho desenvolvido e esperamos que tenham um ganho, tem-me dado algum destaque a nível nacional e a nível internacional e isso, para mim, tem sido muito interessante. É porreiro porque quando fazem essa pergunta de ser um dos melhores artistas digitais portugueses, existem muitos atualmente, mas eu fico muito contente por me considerarem uma referência a nível nacional e internacional, mas nós temos muitos bons tocadores e artistas digitais em várias áreas, na moda, na arquitetura, no mundo 3D, na publicidade. Eu posso realçar alguns. Nós temos, na parte da arquitetura, temos o Pedro Fernandes que está em Londres, que é uma referência brutal, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Na parte da publicidade, a nível nacional, temos o Ferrico Mosella, do Ferrico Mosella, que faz publicidade para grandes campanhas nacionais e internacionais. Trabalho muito bem com 3D. Eu, felizmente, tenho a minha área, que é parte da arte digital e moda, e manipulação da imagem. Também sou considerado uma referência, não me considero o melhor. Sei que estou no topo com alguns dos grandes Photoshopers portugueses. Fico muito contente por ser considerado, ou estar nesse leque dos melhores, e cada vez mais me dá motivação para continuar neste nível, e cada vez mais poder ajudar outros artistas a conseguirem atingir o meu nível. Conselhos dou a estes miúdos novos, e quem não é novo, quem trabalha em Photoshop, e quem quer mesmo trabalhar nesta área, tem primeiro que ser uma grande paixão das pessoas. Na minha opinião, ou seja, as pessoas normalmente que atingem um nível elevado de qualidade, têm de gostar mesmo muito daquilo que fazem. Felizmente, eu gosto daquilo que faço, e normalmente, se vocês analisarem, muito bem, e todas as pessoas que estão em grandes áreas, que são grandes referências, gostam, dormem aqui na casa. E depois, há muito trabalho, mesmo muito trabalho, há muita hora, muita dedicação, são muitos trabalhos já feitos, são muitas horas, são muitos anos de trabalho, já estou há 10 anos a trabalhar com moda, estou há quase 20 anos com o programa em si, desde arte digital agora até a moda, e toda esta evolução deve-se a muito trabalho e a muitas horas de dedicação. Ou seja, o conceito que eu dou, a única coisa que eu acho que considero mais importante é, façam aquilo que adoram fazer, se estão na área de Photoshop, se gostam de arte digital, se gostam de moda, assumam a moda, da arquitetura vão para arquitetura, 3D vão para 3D, assumam aquilo que gostam e depois dediquem-se a 100%, 200% naquilo que vocês querem se focalizar, e de certeza absoluta que daqui a uns tempos vocês são consideradas as grandes referências a nível nacional e internacional.